Cosme, Damião, Crispim, Crispiniano e Alabado. Veja, Titio. Veja, Bençolho. Hum, Titio, tá tudo bonito, né, Titio? Já tá o xalado. Hum, eu vou pôr em a loja no jardim, viu, Titio? Vá, meu. Toda aí a manjar e a manjar. Pois é, eu quero o bairro até o totado até da Ana. E vou querer o totado pra jogar na cabeça do Nival. E a telezinha eu vou arrancar a olheira dela. É mesmo, Titio? Prima ponto, meu filho. Vamos perseguir as crianças. Papai mandou as criancinhas A apanhar as flores do jardim Lá tem rosas pra Cosme e Damião Da Crispim, Crispiniano, tem jasmin. Lá tem rosas pra Cosme e Damião Da Crispim, Crispiniano, tem jasmin. Hoje tem alegria no céu, também na terra e no mar Com as flores do jardim vamos todos caravar. Hoje tem alegria no céu Hoje tem alegria no céu, também na terra e no mar Com as flores do jardim vamos todos caravar. Papai mandou as criancinhas A apanhar as flores do jardim Lá tem rosas pra Cosme e Damião Lá tem rosas pra Cosme e Damião Hoje tem alegria no céu, também na terra e no mar Com as flores do jardim vamos todos caravar. Hoje tem alegria no céu, também na terra e no mar Com as flores do jardim vamos todos caravar. Crianças, amarrar os mirandosos caravar Com as 미� Sing Un Rosa Copiel e Damião Em mo rasão pra Cosme e Damião com as flores do jardim van Ó pebre do jardim Que vai ser feliz que vai dar um talaná? É o Kbetless O que não é que não é que dá? земinho Pai assume não é que dá!